A construção de um muro na Praia do Boião, em Perucão, virou motivo de polêmica por conta da proximidade da obra com a areia. O responsável diz que o objetivo do muro é evitar a queda de uma castanheira centenária. Confira os detalhes na matéria. O muro começou a ser erguido há cerca de duas semanas em frente a esse imóvel na Praia do Boião, em Perucão, e logo chamou a atenção dos frequentadores do lugar. O ex-vereador Denizar Nascimento disse que recebeu vários questionamentos da comunidade sobre a legalidade ou não da obra. Fui buscar informações na prefeitura, junto ao secretário do meio ambiente e junto à CEMAP. E eles me passaram a informação que esse muro foi autorizado pela defesa civil do município, a pedido do morador. Porque ele, querendo proteger a situação do talude aqui em frente da residência dele, essa árvore que eles acham que está propícia a cair, então a defesa civil autorizou ele a construir esse muro. Entendeu? O meio ambiente, por parte dele, a licença ambiental e também a CEMAP, a defesa civil sobrepõe. O responsável pela obra é o seu Rubens Rui Martins, dono de uma pequena chacra no local, ele diz que decidiu construir o muro para evitar a queda desta castanheira centenária. Foi exclusivamente para proteção de uma castanheira centenária e o barranco também, que já estava, a maré já estava deteriorando, né? Então, nós vamos fazer só uma mureta de proteção das águas para não atingir mais a castanheira e nem o barranco e de um metro e meio, mais ou menos. Seu Rubens alega que muitos banhistas têm realizado churrasco próximo às raízes da castanheira, o que vem aumentando o risco de queda da árvore. Ele diz que a obra vai ajudar a proteger as raízes. Além do muro, ele pretende fazer um jardim no local. As raízes já estão todas para cima, então, entre as raízes, vinham os pescadores, ou vinham pessoas daí mesmo do bairro, e botava carvão entre as raízes, e ali ficava justamente tocando fogo. E nós vamos plantar árvores, né, em toda a extensão ali que está entre o meu muro e esse muro que eu estou fazendo agora, que vai ficar muito bonito. Para o ex-vereador Denizar, a proteção da árvore centenária é válida, mas questiona a extensão do muro e pede avaliação do município sobre o caso. É pedido que a Prefeitura, através da Defesa Civil, juntamente com o proprietário, sente com a comunidade, discute com a comunidade e mostre para a comunidade a real situação da construção desse muro aqui. Bom, a Prefeitura informou que a intervenção atende uma notificação da Defesa Civil para estabilização do talude e das raízes da castanheira, mas diz que será avaliado se a metodologia usada está adequada. Obrigado. 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 Obrigado.